Quanto Tempo Que Passou Eu Não Vejo Acontecer Tantos Dias Começaram E Acabaram Já Não Sei O Que Dizer E Os Meus Ossos Já Secaram Minha Esperança Pereceu Só Vejo Um Vale De Ossos Secos Será Que Deus Me Esqueceu Mas De Repente O Vento Sopra E O Barulho Está No Ar É O Som Da Minha Promessa Que Começou A Despertar Ainda Que Morrer Ainda Que Acabar Continua A Confiar No Meio Do Vale De Ossos Secos A Promessa Não Morrer A Promessa Não Morrer É Apenas O Começo Ainda Que Morrer Ainda Que Acabar Continua A Confiar No Meio Do Vale De Ossos Secos A Promessa Não Morrer É Apenas O Começo A Quanto Tempo Que Passou Eu Não Morrer E Eu Não Morrer E Eu Não Vejo Acontecer E Quantos Dias Começaram E Acabaram Já Não Sei O Que Dizer Os Meus Dizer Os Meus Ossos Já Secaram Minha Esperança Pereceu Só Vejo Um Vale De Ossos Secos Será Que Deus Me Esqueceu Se Repente O Vento Sopra E O Barulho Está No Ar E É O Som Da Minha Promessa Que Começou A Despertar Ainda Que Morrer Ainda Que Morrer Ainda Que Acabar Continua A Confiar No Meio Do Vale De Ossos Secos A Promessa Não Morreu É Apenas O Começo Ainda Que Morrer Ainda Que Acabar Continua A Confiar No Meio Do Vale De Ossos Secos A Promessa Não Morreu É Apenas O Começo Soprarei Do Meu Espírito E A Vida De Ossos Secos E A Vida De Ossos Secos E A Vida De Ossos Secos A Promessa Não Morrer A Promessa Não Morreu A Promessa Não Morreu É A Vida De Ossos Secos A Vida De Ossos Secos Obrigado.